Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Mobley tem prejuízo de R$ 28 milhões no segundo trimestre e uma alta de 64%. Essa notícia é interessante porque a gente vem acompanhando o resultado da Mobley e a gente vai mostrar aqui uma mudança drástica na estratégia do negócio. Eles estavam com foco em crescimento, agora em eficiência operacional e esse trimestre já mostrou algumas iniciativas dando resultado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que a gente tem a turma do Excel Plus Business Program, duas turmas aliás, começando semana que vem. Então é um curso bem completo que vai dar todo um ferramental de Excel, depois modelagem de negócios e automatização com Visual Basic. Entre nosso site www.btcompany.com.br barra ebp, temos duas turmas abertas, uma intensiva aos sábados e uma extensiva duas vezes por semana. Então, duas opções para se adequar melhor à sua agenda. E também a gente tem um curso que é a última turma de 2022 do General Finance Program, um curso especial, generalista para quem quer atuar no mercado financeiro. Então você vai ver renda fixa, variável, derivativos, asset allocation, um monte de coisas que você precisa para, primeiro, ingressar no mercado financeiro ou acelerar a sua carreira dentro das grandes instituições financeiras que existem no país. Então, entre nosso site também, barra GFP, última turma de 2022, perfeito? Bora! Vamos entrar aqui na notícia? Então, o resultado ali foi ruim, principalmente por causa de queda de top line. E isso daí foi justificado pela companhia, pelo alto nível de endividamento das famílias e a inflação em patamares elevados. E aí, qual foi a consequência disso? A queda do top line. Então, a receita líquida caiu 13,3% no comparativo trimestral para 148,7 milhões de reais, enquanto o volume bruto de mercadorias recuou 16% para 207,8 milhões. Então, a gente vai entrar no detalhe dos financials aqui, divulgados pela companhia, mas eu só vou mostrar para vocês um pouco, relembrá-los, a mudança de estratégia aqui da Moble. Então, eles fizeram uma abertura de capital ali no início de 2021, e aí saiu um pouco dessa, saiu essa notícia aqui no Nelfeed, mostrando um pouco qual que era a ideia da companhia para o dinheiro captado no IPO. Então, depois do IPO, o Moble tira os vários planos da gaveta. Então, tinha lá uma expansão acelerada em lojas físicas, tinha também o investimento na parte de logística, e também tinha alguns planos ali de internacionalização. Então, o Mindset ali no começo de 2021 era bem otimista em relação ao que poderia acontecer com a empresa depois da IPO. Só que a gente viu que as condições de mercado, elas ficaram bem diferentes em relação ao primeiro trimestre de 2021, e aí saiu uma outra notícia aqui da Moble, só mostrando a diferença aqui de análise. No dia 30 do 3 de 2022, resultado da Moble traz spoiler de um 2022 desafiador para a companhia. Então, aquela visão que o mercado ia continuar bom, que ia ter condições favoráveis de crescimento, mudou. E agora ela entrou no modo aumento de eficiência, e eu vou mostrar para vocês que, apesar do prejuízo ser maior, algumas iniciativas foram implementadas e já estão dando resultados. Mas vamos fazer um overview aqui dos resultados, e depois eu entro no detalhe do que eu acho que eles estão fazendo de certo aqui, e que foi demonstrado nesse resultado trimestral. Bora! Então, vamos lá! Resultado, GMV, tudo que foi transacionado aí na plataforma, porque eles têm marketplace. Então, o GMV, ele caiu trimestre contra trimestre, 2022 contra 2021, 16%, como foi dito na notícia, passou de 247 milhões para 246 milhões. Perfeito! E, opa, 207 milhões, que foi o que foi reportado, conta 247 milhões. Então, uma queda até relativamente expressiva. Em relação a 2020, essa queda foi de 15,6%. Legal! Relembrando que 2020 foi um ano muito bom para a Móvel, porque as pessoas ficaram em casa, e aí houve um aumento da procura de artigos de decoração, etc. Então, não foi um ano ruim. Então, em relação a uma base muito boa, uma queda expressiva em relação ao volume de transação dentro da plataforma. A receita líquida caiu 15,3% no comparativo em relação a 2021, 148 milhões contra 175, mas houve um aumento aqui, 17,3% em relação a 2020. Dizer, 126 milhões foi a receita do segundo trimestre de 2020. Foi, a princípio, o pior trimestre em termos de pandemia. Legal! A gente viu também um aumento pontual aqui na margem bruta. Passou de 37,4% para 38%. Interessante! Só que está num patamar bem abaixo aí de 2020, que era de 40,3%. Eles deram uma otimizada forte nos custos logísticos. Isso daí foi interessante. Caiu 25% dos custos logísticos aí desse trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E a margem de contribuição 2, que é quando você tira esses custos logísticos, ele aumentou 2 pontos percentuais. Foi para 25,4% contra 23,3%. No entanto, aqui, algumas despesas aumentaram. Então, a gente viu aqui o aumento aqui nas despesas, principalmente de pessoal administrativo e também de despesas operacionais gerais. Então, na média, 19% de aumento de despesas, o que fez a margem BIT daqui ficar negativa em 7,7%. Um pouco acima aqui dos 3,4% que eles tiveram no mesmo período do ano anterior. Perfeito! Aí você fala assim, pô, Renato! Então, você está me falando aqui que o resultado operacional foi pior. Sim, de fato, ele foi pior até por causa da queda aí de receita do negócio. Outra coisa que contribuiu negativamente também para o resultado foi as despesas financeiras. Se você der uma olhada aqui no detalhe que eu estou mostrando para vocês, a despesa financeira passou de 5,1% para 9,16%. Só que, qual que é um dos pontos aqui da receita financeira? Uma das linhas que compõem essa despesa financeira é o custo de arrendamento. Porque depois do IFRS 16, você paga aluguel e aí você demonstra esse pagamento de aluguel de uma forma diferente e entra uma parte aqui no resultado financeiro. Então, não é que aumentou, a empresa está endividada e aí o custo aumentou. Não, a empresa nem tem dívida. O que ele tem ali de pagamento de juros é antecipação de recebível no grosso. Legal? Que, por sinal, até com o aumento de taxa de juros comparável, isso ficou até menor. Quando você pega aqui, a despesa com antecipação de recebíveis no trimestre ficou em R$ 2,9 milhões contra R$ 1,5 milhões. Só que, quando você pega aqui os recebíveis, de uma forma geral, cadê os recebíveis aqui? O recebível, no segundo trimestre de 2021, era R$ 137,9 milhões. E agora está em R$ 118 milhões. Diminuiu. Então, quer dizer que eles não anteciparam bastante, né, Renato? Não, porque a receita caiu também, como a gente viu. Então, eu até vi que eles deram uma antecipada, pelas minhas contas, até um valor menor do que eles tinham antecipado no mesmo período do ano anterior. Mas, como a taxa de juros está maior, o custo de antecipação também fica mais alto. Então, na média, fica mais ou menos a mesma coisa. Então, não foi um dos ofensores essa antecipação de recebível, mas sim a expansão por loja própria e aí você paga arrendamento ali e entra como uma linha de despesa. Só para ninguém confundir aí esse ponto. Bora! Vamos ver aqui, eu passei aqui, o que caiu das linhas de receita que a empresa tem dos canais principais. Então, o Website, que é o site propriamente dito, ele teve uma queda de GMV de 39,7%. Então, isso daí é preocupante. O Marketplace, ele teve uma queda de 11,7%. E os Seller Centers aqui caiu 41,9%. Aí você fala assim, caramba, mas tudo caiu. Por que a receita só caiu a princípio 15%? Porque as lojas próprias, que é essa estratégia de crescimento do negócio, aumentou bastante, 71,2%. Passou de 34,7 milhões aqui de GMV gerado das lojas para 59,5%. Então, essa estratégia de loja própria, a princípio, está impulsionando aí a receita. Só que qual que é o problema? O problema é que ele está tendo uma queda forte aí nos outros canais. No agregado, uma queda de 16% no GMV, que representa uma queda de 15,3% na receita. Então, precisa dar uma olhada um pouco nessa estratégia de crescimento, até porque loja própria, ela exige muito CAPEX. E a empresa está precisando dar uma preservada aí no caixa que ela levantou. Ainda tem bastante caixa, mas precisa dar uma preservada nesse caixa aí, até porque a situação nos próximos trimestres não é tão favorável assim. Beleza. O que a empresa vem fazendo para conseguir diminuir a queima de caixa operacional? Aí é uma das coisas que a gente ensina fortemente aqui nos cursos da BTC, que é o quê? A redução do ciclo de conversão de caixa. Quanto menos ciclo de conversão de caixa você tem, menos capital de giro operacional você precisa para rodar a sua operação. Quais são as três principais alavancas do ciclo de conversão de caixa? Prazo médio de recebimento, prazo médio de estoque e prazo médio com fornecedores. Aqui a gente vê que eles divulgaram uma bela melhora no ciclo de conversão de caixa. No mês aqui de abril de 2022 eles estavam com 59 dias de prazo médio de recebimento. Isso caiu para 39 dias em maio e 37 dias em junho. O prazo médio de estoque também deu uma reduzida, foi menor aí do que a redução do prazo médio de recebimento, mas mostra aí uma otimização logística e de supply chain. Eram 105 dias de prazo médio de estoque, aumentou um pouquinho para 106, só que agora no último mês foi para 103. E um trabalho forte ali da área de compras, provavelmente, foi alongar o prazo de pagamento com fornecedores. Então, ele estava em 74 aqui em março, foi para 83 em abril, 85 em maio, 89 em junho. Então é aquele trabalho de você melhorar o ciclo de conversão de caixa, diminuindo o prazo médio de recebimento e estoque e alongando o prazo de pagamento com os fornecedores, faz com que a empresa tenha menos necessidade de caixa operacional, capital de giro operacional, para rodar a operação. Legal. E onde que isso se reflete? Isso se reflete no fluxo de caixa das atividades operacionais. Olha que interessante. No segundo trimestre de 2021, eles tinham queimado 240 milhões de caixa nas atividades operacionais. Foi um absurdo de queima de caixa. Quanto que foi essa queima de caixa em segundo trimestre de 2022? Reduziu para 22,8. Então, eles reduziram aí 90% da queima de caixa trimestre contra trimestre. E o grande alavancador dessa redução da queima de caixa foi o quê? Ciclo de conversão de caixa menor. Dado que a empresa ainda está com prejuízo, qual que vai ser, provavelmente, as iniciativas dos próximos trimestres? Reduzir um pouco do nível de despesa, tentar aumentar um pouco do top line para dar uma diluída nos custos fixos, para conseguir fazer a empresa ser rentável, a operação ser rentável. E dado que o ciclo de conversão de caixa vem sendo otimizado, não vai me espantar que nos próximos trimestres eventualmente a Mobi consiga reverter essa queima de caixa operacional para começar a gerar caixa operacional. Por que isso é importante? Porque a gente viu que a grande estratégia de crescimento do negócio é a abertura de novas lojas. E a abertura de novas lojas exige, nesse trimestre, um CAPEX de 22 milhões. Então, se você precisa de 22 milhões para abrir novas lojas, se não for por geração de caixa operacional, vai ter que vir por consumo de caixa. Só que o caixa tem uma vida finita se você só queima ele trimestre por trimestre. Tanto é que no segundo trimestre houve uma redução de caixa aqui em torno de 67 milhões. Eles começaram o trimestre com 271 milhões de caixa, caiu para 203. E o que estava preocupando muito o mercado é que esse caixa estava queimando a patamares muito maiores. Só para vocês terem uma ideia, a posição de caixa da Mobi no início do segundo trimestre de 21 era de 433 milhões. Agora está com 203. Então vocês viram que em um ano eles queimaram metade do caixa. Se continuasse nesse ritmo não ia durar um ano. Agora a gente consegue ter um pouco mais de alívio nessa perspectiva da empresa ficar sem caixa. Uma das coisas que facilita a estratégia da Mobi é que ela não tem dívida. Então ela pode eventualmente tomar um pouco de dívida no mercado para conseguir executar essa estratégia de crescimento. Quais são os pontos principais? Saber se as lojas estão dando marginalmente alguma rentabilidade que justifica você captar dinheiro a uma taxa de juros alta que está agora. Beleza? E a outra coisa é esquece mercado de ações. Fazer novas emissões acho que é uma coisa que não está nos planos e nem tem viabilidade hoje no mercado. Por quê? Bom, deixa eu mostrar aqui um pouco dos resultados aqui em termos de mercado financeiro ações. O resultado da Mobi aqui quando ele divulgou na sexta-feira ele não foi nem visto de uma forma muito ruim nem de uma forma muito boa então as ações andaram de lado apesar que no final do pregão é que houve uma queda as ações atualmente estão sendo tradadas aqui a R$2,75. Por que que você fala que o mercado de ações não é uma opção tão boa aí no curto prazo? Porque se você pegar aqui dentro da abertura de capital a Mobi é uma das empresas que fizeram IPO e que estão com uma performance péssima as ações elas saíram a R$22 R$22 está R$2,75 então aí uma queda gigantesca para quem entrou na abertura de capital eu acho difícil a Mobi conseguir acessar mercado financeiro mercado de capitais no curtíssimo prazo então essas iniciativas de aumento de eficiência operacional na geração de caixa elas são fundamentais para a Mobi continuar esse ritmo de crescimento via lojas próprias para conseguir aumentar a performance do negócio tentando fazer a empresa ir para o patamar de lucratividade vamos ver o que ela está fazendo mas pelo menos o ciclo de conversão de caixa eles estão conseguindo otimizar se continuar esse ritmo no próximo trimestre se não houver uma queda bruta na receita eu acho que já vai ter uma geração de caixa interessante do negócio vamos acompanhar o próximo trimestre está surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês se atualizarem não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter um grande abraço e até amanhã